. . . . Que porra é essa aqui? É que... Mano, ele foi picado por uma abelha. Ele tomou a picada? Foi uma picada da abelha. Mata a abelha, gente! Mata a abelha! Mata a abelha, mata a abelha! Tomou a picada... Oh, meu Deus, achei minha lente! Ah, é o intestino mesmo! Só faz merda! Doutora Maria Cassiana! Doutor Banheita! Doutora Maria Cassiana, com certeza a senhora recebeu o e-mail que eu mandei falando da saída da doutora Andréa. Ah, não, eu já tô sabendo da saída dela já. Então, já que a senhora tá aqui há quatro anos e o senhor Ranieri também, eu preciso que a senhora faça sua apresentação intitulada Por que eu devo ser chefe? Pra ver se a senhora ou a senhora é que vai substituir a doutora Andréa? Nossa, doutor Banheita, claro, que maravilha! Mas eu gostaria de dizer, doutora Maria Cassiana, que existe uma maneira de encurtar o caminho. Como assim, doutor Baeta, encurtar o caminho? Como assim, encurtar o caminho? Vai encurtar o caminho? Vai encurtar o caminho? Doutora Maria Cassiana, existem dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho do dinheiro, da alegria e do sucesso. Ei, sucesso! Ei, eu tô na Globo! O segundo caminho, doutora Maria Cassiana, é o caminho da escuridão! A escuridão! A fazenda! A fazenda! Ei, sucesso! Desculpa, doutor Baeta, mas eu tô um pouco confusa com essa sua proposta. Doutora Maria Cassiana, a senhora pode se tornar a nova chefe antes mesmo de fazer a apresentação. Basta ficar ao meu lado. Como assim, ao seu lado, doutor Baeta? É, como chefe. Ah, entendi, ao seu lado como chefe, né? Que tal a gente discutir essa proposta em outro lugar, um lugar mais profissional, como quem sabe, talvez, por exemplo, a minha casa. Mas eu, a senhora e o meu assessor? Assessor? Um vinho... Doutora Maria Cassiana. Doutor Baeta. A senhora merece muito... Eu tenho que falar isso. Fala não, fala não. Eu não queria falar isso não. Fala não. Aí lá vai. A senhora merece muito mais do que uma copa, doutora Maria Cassiana. A senhora merece uma Olimpíada. Eu sou obrigado a falar isso. Doutora Maria Cassiana. Doutor Baeta. A senhora merece um JAS. JAS? Uh! Nossa, doutor Baeta. Como é que você fez isso? Quem sabe assim a senhora não se torne a nova chefe. A minha nova doutora, Andréia. Não, 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 doutor Baeta. Isso não pode acontecer. Eu já tô com maneira há 10 anos e isso não é correto. E se não tivesse? Aí eu aceitaria. Não... Não foi... Eu falei sem querer. Não foi porque é uma coisa... Não, tudo bem. Não foi sem querer. Bom, eu entendo perfeitamente. Uhum. Gostaria de dizer apenas mais uma coisa, doutora Maria Cassiana. Parabéns. Parabéns. Porque a senhora foi a primeira pessoa que eu vejo que veio fantasiada. Ah! A aeromoça da Transbrasil. Ah! Muito engraçado, parabéns. Muito engraçado, muito engraçado. Gente, meu Deus, você era a moça do Transbrasil? Transbrasil nem existe mais! Gente, eu comprei esse tarrezinho na Gregory. Foi 800 reais o conjuntinho de fazer crediário pra pagar e ficar falando com a senhora da Transbrasil. Cassiana, meu amor, você tá vindo que loucura. A gente te agarra aqui. O doutor Baeta pega a gente e... Você tá chorando? Não tô chorando não, Ranere. Que? Que foi, meu amor? Não, meu amor, isso aqui não é nada. O doutor Baeta falou alguma coisa pra você? Não, doutor Baeta não falou nada comigo não, Ranere. Isso aqui não é nada, amor. Isso aqui é renite alérgica. Renite alérgica? É, meu amor, renite alérgica. Ô, Cassiana, eu te conheço há mais de 10 anos. Oh... Vai tratar dessa renite, meu amor! Eu odeio o meu chefe! Eu odeio o meu chefe! Eu odeio o meu chefe!